Então estou aqui de volta, o sentimento é o mesmo, teve só uma interrupção, mas eu falava para vocês da felicidade de estar na Sapiens mais uma vez. E aí eu coloquei esse mini currículo da Sapiens, eu tenho foto aqui como participante, nessa foto aqui em cima, do lado aí da coruja da Sapiens, que já é um símbolo forte e marcante da Sapiens. A reitora estava aí com Lara, à espera de Lara. E também já tenho essa imagem do lado, junto com outros colegas de vários cursos, que simboliza esse momento de partilha das experiências entre vários cursos do Unipê. Aí eu estava na organização, Marília Fialho aí, junto com a gente, nessa foto. Não poderia também deixar de destacar a família Fisio Unipê, que é assídua, seja presencial, seja virtual. Tenho certeza que deve estar aí no chat, todo mundo compartilhando, se encontrando nesse meio também. E o ano passado, essa foto junto com o Paulo e com o professor Arrosa, a gente teve a grande honra de abrir a Sapiens o ano passado. Foi mestre de cerimônia, barra Cicerone, barra apresentador, na noite de abertura. Então, a minha relação com a Sapiens é sempre uma relação muito bacana e traz sempre muita alegria. Não importa o que vai fazer, se eu for só participar, se eu for... O que importa é estar na Sapiens. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje tem esse sentimento. E aí, claro, eu não poderia deixar de trazer esses momentos também como forma de agradecimento. Agradecimento à reitora pela confiança, à professora Marília Fialho pelo convite, de estar aqui junto com vocês hoje. Então, muito obrigado a todos. E aí, vamos embora. Vamos falar de visita técnica como uma estratégia de ensino. Eu gosto muito dessa palavra estratégia. Todo mundo fala de técnica, fala de metodologia, fala de método. Juan Bordenave, que foi um grande criador aí, tem um livro bacana, que acho que todo mundo deve ter, que fala aí de metodologia problematizadora de ensino. Ele traz sempre essa palavra estratégia. E eu sempre gosto de trazer isso tanto para a questão pedagógica, quanto até para a questão terapêutica. Quando a gente está lá na fisioterapia e vai fazer um recurso, vai executar junto a um paciente, eu sempre gosto de dizer que é uma estratégia. Por quê? Eu sempre busquei esse conceito de Juan, que dizia que estratégia de ensino é um caminho que ou a gente escolhe, ou a gente cria, enquanto professor, para direcionar o aluno. Claro que sempre o objetivo é para que a gente, baseado na teorização, baseado nos conceitos, baseado nos princípios aí que a gente tem de cada conteúdo, dos fundamentos, a gente possa aplicar na prática educativa. Como eu estava falando, o Juan é muito famoso pela questão do ensino problematizador. A gente fala muito, né, nas sapiens, a gente já falou disso sempre, a questão do arco de maguerês, todas aquelas, essas estratégias. Plagiando aí a palavra dele, tá? Plagiando não, referenciado, viu? E aí, lá no livro dele, ele fala que o que são essas estratégias. Então, são materiais, uma apostila, um livro que a gente referencia, um artigo que a gente traz para a sala de aula, recursos audiovisuais. Então, se a gente vai projetar no PowerPoint, se a gente vai usar o computador para fazer isso, se vai usar um filme, tudo isso está incluído aí. E olha quem aparece logo aqui, em terceiro lugar, visitas técnicas. Ele traz também a possibilidade de que as visitas técnicas, elas sejam uma estratégia de ensino. Diante de tudo que ele colocou ali no conceito de estratégia. E aí, ele cita outras que a gente também já tem conhecimento, né? Estudos de caso, discussões em grupo, outra coisa que está em voga e que a gente vai falar aqui hoje, né? O uso da internet e, claro, de programas educacionais. Então, a gente tem um grande arsenal de estratégias de ensino que a gente pode utilizar para que a gente tenha o melhor rendimento, tenha o melhor aproveitamento. E, claro, o processo de ensino e aprendizagem, ele seja concreto, né? Na sala de aula, seja ela presencial ou remota, tá? É sempre o que a gente busca. E aí, por isso eu trouxe esse conceito de estratégia. Tá, joia? Trago também uma outra referência nesse primeiro momento, tá? Uma referência um pouquinho mais antiga, mas é de um estudo de caso. As visitas técnicas, elas são muito comuns na engenharia, nas mais variadas engenharias. Eu não sei se o pessoal da engenharia civil está aqui, engenharia ambiental, a engenharia de segurança do trabalho, que é uma área que é muito próxima da minha, já que eu sou fisioterapeuta do trabalho. Então, é uma prática recorrente, né? Na arquitetura e urbanismo, é uma prática muito recorrente. A gente sempre busca a visita técnica como, num objetivo geral, aprimorar o conhecimento em logo. A gente sempre, em sala de aula, traz uma experiência, traz uma metodologia, traz um recurso que é aplicado dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma organização. Muitas vezes, esses sistemas, esse processo, ele é criado especificadamente para essa empresa, então tem algumas particularidades para a instituição, tem alguns fatores que são singulares, e a gente traz isso para a sala de aula. E, quando a gente leva o aluno para a visita técnica, o que a gente busca é fazer com o quê? Aquele conhecimento que ele escuta, através da nossa verbalização, ele seja visualizado no local em que a gente referenciou. E aí, esse artigo, que é um estudo de caso, e que ele teoriza na introdução, a importância da visita técnica nos cursos de engenharia, ele vai colocar aí os objetivos específicos da visita técnica. Então, a primeira coisa que ele diz é que, com a visita técnica, a gente cria um ambiente em que, segundo, a gente viu agora no conceito de Juan, a gente consegue relacionar o conteúdo teórico à prática. Ou, no caso de uma profissão, no caso de um exercício profissional, que é o foco aí do nosso webinar, a aplicabilidade direta, dando importância da atividade do profissional, ou daquela pessoa, dentro daquele contexto. Então, se eu falo da importância do fisioterapeuta em determinado ambiente, se eu falo da importância do profissional de direito em determinado ambiente, em determinada situação, falo em sala de aula, descrevo, trago artigos, mas quando eu levo ele para a visita técnica, eu tenho a oportunidade de que ele visualize isso, visualize essa importância das coisas que eu trago em sala de aula. Outra coisa que a referência traz para a gente é que há a possibilidade de que o aluno desenvolva duas habilidades que são super importantes e que a gente busca no ensino superior, que é a análise, ele desenvolver a habilidade, o poder de analisar situações, e principalmente em algumas situações, a gente vai desenvolver a habilidade de que ele observe. Tem uma coisa importante que eu sempre falo antes de fazer as visitas técnicas presenciais, é que muitas vezes a gente até pode encontrar situações que fogem do que é normativo, do que é proposto, do que é ético, pode até dizer assim, numa palavra muito pesada, mas que foge um pouco da ética profissional, foge um pouco da ética do exercício, e aí o aluno tem que aprender a olhar aquilo e entender que aquilo está fugindo, ele desenvolve esse poder de analisar aquela situação através da observação que ele realiza em loco. Tá, jóia? Outra coisa importante que a referência traz para a gente é que é um meio criativo de proporcionar uma interação do aluno com contextos técnicos e produtivos que daqui a pouco, quando ele se formar, ele vai estar envolvido. Aí eu coloquei como exemplo a linguagem técnica. Imagina se eu falo para um aluno a importância de um procedimento operacional padrão, um POP, que aí eu acho que muitas da área da saúde partilha muito, a área da engenharia também, e dentro do contexto de processo produtivo, de trabalho, é super importante. E aí eu falo em sala de aula, explico o que é um POP. Aí ele tem contato com o profissional lá no ambiente em que a gente faz a visita técnica, e aí quando ele chega lá, ele vê o profissional que está recebendo, que está acolhendo a gente, o tempo todo falando em POP. Fala em POP. Então ele internaliza através dessa observação dele que o POP, de fato, é uma coisa que é importante, é um fator importante dentro do processo de trabalho, e ele se apropria dessa linguagem técnica. Quando a gente fala em sala de aula, mostra os aparelhos, na fisioterapia a gente faz muito isso, mostra a imagem através da projeção do slide, mas imagina ele ir para um ambiente em que a gente tem o fisioterapeuta aplicando, e ele só olha, ele só observa, ele vê ele falando, ele vê ele pedindo para outra pessoa, na área de odonto, de enfermagem, todas essas questões instrumentais também são muito importantes para que ele, o aluno, interaja através dessa observação. Então, dando sequência aí, ainda tenho três objetivos importantes da visita técnica. E aí, esse tem uma relação direta com aquilo que a gente estava falando do desenvolver a habilidade da análise, mas eu nem falei da visão crítica, que a gente, dentro daquele contexto da visão do que é ético, do que deve ser realizado ou não, do que deve ser cumprido pelo profissional dentro daquele contexto, dentro daquele cenário, a gente espera que o aluno, através dessa observação, desenvolva também uma visão de que ele é parte de um complexo processo organizacional, ou de um processo de trabalho maior, dentro de uma empresa, dentro de um grande contexto, e que também ele entenda que, enquanto um profissional que tem um conhecimento específico, que executa uma ação específica, ele participa, ele pode participar daquele cenário. E aí, claro, ele tem deveres, e ele deve cumpri-los, ele deve respeitar. Então, todas essas questões, a gente também espera que o aluno desenvolva dentro do contexto da visita técnica. E aí, por último e não menos importante, a gente tem esses dois fatores. A possibilidade de que a gente faça uma ligação direta com o mercado de trabalho. Eu falei da linguagem técnica no slide anterior, mas aí agora eu vou falar também do fato de ele conversar com profissionais. Olha que fator bacana. Imagine, na hora você vai, o aluno, a gente até fica orgulhoso, né? Não sei se orgulho é uma palavra muito forte aqui, mas a gente sente que está dando certo quando a gente está numa visita técnica e o aluno levanta o dedinho para fazer uma pergunta para o profissional. Perguntar algo, e mais ainda quando é uma pergunta bem elaborada, contextualizada, que ele mesmo fez. Então, essa interação é super importante e ele amplia o conhecimento profissional através dessa interação com o contexto real de mercado de trabalho para cada área, para cada profissão. E, no final de tudo, a gente acaba estimulando uma coisa que lá no final todo aluno vai ter que fazer uma pesquisa científica e o olhar científico dele também vai mudar. Quantas vezes a gente faz uma visita técnica numa empresa, numa instituição, num setor, num ambiente de trabalho, levando agora lá para a fisioterapia do trabalho, aí o aluno pega, acha interessante e ele procura a gente. Será que tem a possibilidade de fazer uma pesquisa lá do meu TCC? Então, esse estímulo ao olhar científico também e a pesquisa de campo também acaba acontecendo através da visita técnica. Tá, jóia? E aí, dando sequência, eu coloquei aqui algumas imagens, né? Acho que está dando para todo mundo ver. Uma visita nesse primeiro que está na horizontal. Eu tenho a visita de um grupo da pós-graduação, uma visita técnica presencial. Apesar de estarmos todos aí, né? De capote, alguns de máscara, isso é muito pré-pandemia. Isso foi no finalzinho do ano passado, com os alunos da pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Nós fizemos uma visita aí numa indústria de salgadinhos, de chips. E aí, os alunos puderam ver a importância, né? Conversaram com o profissional que era responsável pelo serviço. Era uma profissional que era responsável pelo serviço aí de gestão da saúde e da segurança do trabalho dentro dessa indústria. E aqui, essa que está na vertical, a gente tem uma visita técnica que foi feita aí num grande parceiro com os alunos da graduação em fisioterapia, um grande parceiro da disciplina de saúde do trabalhador, do projeto de extensão, que é o SERESTE, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, ele se tornou um campo de estágio importante, que a gente leva os alunos para entender a atuação e visualizar a atuação do fisioterapeuta dentro do contexto do SERESTE. Mas, desde sempre, os alunos iam na disciplina, iam no estágio quando as atividades eram desenvolvidas unicamente na clínica escola, eles já iam e conheciam o SERESTE. Conversavam com o profissional do SERESTE em loco, eles conheciam a estrutura física. E eu sempre gosto de falar da importância porque muitos deles não visualizavam ainda a atuação do fisioterapeuta dentro daquele contexto. Muitos nem conheciam. Dependia do momento em que a gente estava na disciplina. Quando pegava mais na frente, a professora Rafaela Gerbaz já tinha falado na disciplina, mas em algumas situações a gente leva a falar de rede, de rede de atenção e saúde. Então, os alunos já viam e muitos vislumbravam a possibilidade de atuação nessa área, que até então era desconhecida. Então, a gente vê aí a importância dessa visita técnica, por enquanto ainda presencial, dentro desses contextos e desses exemplos aí que eu coloquei para vocês. Joinha! Mas aí, lá vem a pandemia, lá vem o ensino de forma remota, o conceito novo normal. E aí, professor Leonildo, que adorava uma visita técnica, adorava levar os alunos, gosto muito de levar os alunos para essa realidade. Como é que ele fica? Ele fica assim, aí temos a imagem do professor, literalmente, e o professor desesperado. Porque agora, como é que eu vou fazer visita técnica? Muitas vezes até já estava na programação da disciplina, eu já contava que ia fazer essa visita técnica presencial, aí a pandemia, novo normal, vamos ficar só no computador. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, diante de tanto receio, lá vai para o professor Leonildo, vou falar primeiro da minha experiência aí com essa estratégia, e aí eu vou buscar, o que é que eu vou fazer para mandar esse desespero embora diante dessa estratégia aí que eu estava buscando, que eu sempre utilizei, na verdade. aí um colega num grupo de ergonomia, que tem ergonomística do Brasil inteiro, começou aí a falar de que ele estava utilizando essa estratégia para dar aula na engenharia de produção. Ele levou em consideração um contexto em que hoje em dia todas as empresas estão se preocupando em criar experiências virtuais para os seus clientes, para os seus colaboradores, para todo tipo de pessoa que se relaciona de alguma forma com a empresa. E aí eu coloquei duas notícias, uma mais antiga, até procurei, não encontrei, essa na revista Exame, em 2018, que deu aí grande destaque para o fato do Walmart, ele introduziu um tour virtual no site de compras, ou seja, não era simplesmente uma compra online. Ia lá, tinha a fotinha do produto, você clicava, dizia a quantidade. Não, não era assim. Você ia num ambiente que aí era a casa, era a sala, era a cozinha, era a entrada da casa, em que tinham determinadas situações que você visualizava a necessidade de ter aquele produto dentro de casa, através desse tour virtual que estava lá disponível no site da empresa. e aí a pessoa, eita que massa, via isso aqui, já colocava ali o link direto para comprar aquele produto. E ele estava visualizando através do tour virtual. Até, eu trouxe essa experiência do Walmart, que é bem diferenciada, mas, por exemplo, todas as grandes lojas, a Leroy Merlin, já tem tour virtual na própria loja, em que você entra, você escolhe o lugar, e aí você entra, você pode visualizar, ver os produtos, a forma como eles estão dispostos, grandes supermercados, pequenos supermercados, para preparar esse webinar, eu dei uma pesquisada grande em situações e ambientes que estavam utilizando esse tour virtual, de forma 3D, em que a pessoa interage, em que a pessoa pode escolher, vai para aquele lado, exatamente como faz no ambiente físico, no ambiente presencial, lá da compra. E aí, trouxe uma mais recente, que foi essa de 27 de abril, inclusive eu fiz os prints para mostrar, depois a quem interessar, possa comprar um Volvo, você tem a possibilidade de escolher o modelo, e de casa, você entrar, sentar num Volvo, e ir movimentando o mouse, nesse tour virtual em 360, para você se sentir dentro do carro que ele está vendendo. Então, você tem a possibilidade de ir lá no site da Volvo, e aí, passar por essa experiência, de entrar no carro virtualmente, ter contato aí com o painel, com os bancos, com a mala, tudo isso de forma virtual, o que é super interessante. E no contexto da pandemia, esse tour virtual, ele se tornou um grande meio, também, de entretenimento, de contato com cultura, de contato com experiências, educacionais, pedagógicas, é bem interessante, quando a gente começa a pesquisar, esse universo, do tour virtual, e como ele está sendo aplicado. E aí, eu trago uma notícia, olha só, tem tudo a ver com os nossos alunos, de casa de papel, a Breaking Bad, já falei do professor, lá nos slides anteriores, e aí, passei por cenários, de séries famosas, através de uma tecnologia, que todo mundo está familiarizado, que é o Google Maps, através do Street View, você tem a possibilidade de ir num site, e aí o site lhe direciona, diretamente para ambientes, em que as séries foram gravadas. E aí, mesmo que tenha sido gravado em estúdio, mas aí, através dessa experiência, é como se você estivesse ali, observando, aquela, aquele ambiente, da sua casa. E aí, tem nessa foto, dá para a gente ver, um ambiente muito famoso, que é o prédio, onde foi gravada a série Friends, mas tem a casa do professor, de Breaking Bad, tem a casa de Carrie Bradshaw, de Sex and the City, tem um monte de experiência bacana, que você pode visualizar, onde é que essas séries, elas foram gravadas. E trouxe também uma notícia aqui, do Estadão, mostrando para a gente, tudo virtual, temático e personalizado, a nova onda do turismo. O setor do turismo, estava até conversando esse final de semana, virtualmente, com colegas, e a gente estava conversando, que o setor de turismo, ele já, há muito tempo, demonstrava a necessidade de se reinventar, e aí, como tantos outros... ... ... ... ... ... O que é isso?